A aula de hoje vai falar sobre conceitos do meio ambiente, tá? Meio ambiente, impacto e poluição, tá bom? Então, como eu falei, a palavra impacto é uma consequência. Ela tem a ver com uma ação antrópica. Essa ação antrópica vai afetar o meio ambiente. O meio ambiente é definido por três. Antrópico, que é o ser humano, sistema biótico, que é a fauna e flora, e sistema físico, que seria o quê? Solo, água, ar. Então, aqui a gente tem a resolução do CONAMA, que fala que é meio ambiente, que é um impacto, vou ler de novo, é uma consequência da ação antrópica no meio ambiente. E esse impacto vai sempre marcar a paisagem, de uma forma permanente. Geralmente, o impacto é negativo, embora possam existir impactos positivos, só que geralmente os impactos ambientais positivos têm a ver com o aspecto social e econômico, não muito o ambiental mesmo, tá? Então, o impacto vai servir para avaliar as atividades antrópicas. A atividade antrópica é o quê? O aspecto, é a ação antrópica. Usando dados, e aí você vai ter vários tipos de impactos, tá? Então, aqui eu peguei da apostila um exemplo, né? Imagina que a gente vai construir uma usina de conserva de embutidos, sabe? Pode ser de doce ou de conserva de... Geralmente é doce, né, que a gente trabalha, ou também de embutidos. Imagina que a gente vai construir uma indústria, uma fábrica de embutidos, de conserva de doce, por exemplo, numa cidade que tem 6 mil habitantes, né? O que vai acontecer quando você instala uma indústria numa cidade pequena como essa, né? Onde, basicamente, a cidade, ela é baseada, a sua economia é baseada em agricultura, né? Plantação de soja, trigo ou frutos, né? Então, se você construir essa indústria, o que vai acontecer, né? Pense numa indústria, ao ser construída, deverá ocorrer o preparo de uma área física. Ou seja, você vai ter que ter todo... você vai ter que preparar o terreno, fazer aquele movimento de terra, né? Tem gente que fala cortar o terreno, fazer lá a base, né, onde vai instalar a indústria. Às vezes, tem que fazer a fundação, fazer reforço, tem o talude, fazer o acesso até a indústria. Às vezes, a indústria é muito grande, você vai ter uma construção ficar longe da outra. Às vezes, tem que fazer estrada, vias de acesso, né? Então, você vai ter toda uma infraestrutura de engenharia para poder construir essa indústria, essa fábrica, tá? Então, todas essas ações, elas vão causar... a construção da fábrica em si, ela vai ter vários impactos negativos. O primeiro vai ser o quê? Vai ser... a gente fala da supressão da vegetação. O que é supressão? É cortar, é retirar. Então, toda aquela vegetação que vai ter ali, pode ser árvore, espirama, você vai ter que cortar, deixar o solo desnudo, né? Que é o solo exposto, aquela terra vermelha batida. E aí, você vai começar a construir, fazer a fundação, o alicerce da fábrica. Então, você vai ter a supressão da vegetação. Você vai ter que usar muita água para poder limpar. Às vezes, você tem que fazer o que a gente chama de rebaixamento do lençol freático. O que é rebaixamento? Você coloca mangueiras na fundação. E aí, você vai drenar essa água que está muito rasa. Essa água do lençol freático está muito rasa para você poder construir. Senão, fica toda aquela lama. E aí, os operários não conseguem concretar a fundação. Então, você tem que fazer esse rebaixamento. O que acontece? Quando você faz esse rebaixamento do lençol freático, né? Você tem a água no nível normal dela e você faz esse rebaixamento. O que acontece? O solo, ele vai alterar as propriedades dele. Porque ele está naquele estado lá há milhões de anos. De repente, você vai lá e tira a água dele. O que acontece? O solo, ele fica mais condensado. Então, o aspecto estrutural dele pode alterar. Ele pode ter menos resistência, mais resistência. A fundação, com o tempo, pode, como chama de recalcá-lo, pode ter uma leve aprofundamento. Então, quando você faz o rebaixamento, você está alterando também as características do solo. Outra coisa também, você vai ter que, de alguma forma, ter muita água em abundância, um volume de água muito grande, para poder fazer a construção, né? Então, às vezes, você tem que fazer uma tubulação em uma cidade, na área urbana, para poder... Uma ligação provisória, para poder fomentar a construção da empresa. E, talvez, você pode gerar falta de água lá na área urbana. Às vezes, é uma cidade pequena. Então, toda a água que era para estar servindo como um pouco para consumo, está sendo uma parte que está indo para a construção da indústria. Você pode ter momentos ali no dia, você pode ter falta de água, né? O que mais? Novamente, se é uma cidade pequena, imagina que a agricultura depende de água para irrigação. Você tira essa água, o que pode acontecer para construir? A plantação, a agricultura pode morrer. A safra, né? Das plantas podem morrer. Então, você pode perder essa plantação. E outros problemas também. Por exemplo, depois que a indústria está pronta, ela vai gerar o efluente. Esse efluente pode ser jogado de qualquer forma na água, no rio? Não. Tem que ter o tratamento, né? Então, você tem que ter, às vezes, uma acte compacta. Ou, às vezes, você tem que armazenar esse efluente em tambores e usar sistema de caminhão para poder levar o aterro. Tudo isso encarece, tá? Ou, até mesmo, você pode pegar esse efluente de forma clandestina. Se a empresa está jogando no rio, não está nem aí, né? A responsabilidade ambiental, joga o efluente de qualquer forma. O que vai acontecer ali com a vida aquática? Vai ter o saco, vai morrer. Vai ter contaminação. A qualidade da água vai cair. O oxigênio vai cair. Então, os peixes vão morrer, tá? Ou, talvez, o que a empresa pode fazer também? Ah, vai disfarçar. Não vou jogar o efluente no rio. O que eu faço? Eu lanço no solo. O que vai ter? Contaminação do solo. O solo vai pegar esse efluente. Esse esgoto vai infiltrar. E aí, você vai contaminar a água subterrânea. Aí, imagina que lá do lado, a um quilômetro dessa indústria, tem um fazendeiro, um agricultor que ele não tem água encanada. Ele usa água de poço. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, ele vai estar tomando água contaminada. Porque todo o lençol freático ali vai estar contaminado, né? A mancha de contaminação, ela pode se estender. Então, tudo isso tem que levar em conta. Então, são vários impactos que nós temos. Então, veja, um único aspecto, que é o quê? Que é a produção de embutido, né? Uma produção de um alimento. Olha tantos impactos ambientais que podem gerar no meio ambiente. Aquilo que você tem que ter impactos ambientais negativos, né? Mas vai ter só os impactos negativos? Não, a gente pode ter os impactos ambientais positivos. Por exemplo, você traz uma indústria. O que vai acontecer? Você vai fomentar o comércio. Fomentando o comércio, o dinheiro circula. Então, as pessoas têm um poder de compra maior. Outra coisa, gera mais emprego. Então, às vezes, uma pessoa que ganhava menos na área rural pode estar ganhando um pouquinho mais. Trabalhando no escritório, ou sendo encarregado. Não sei. Pode trabalhar um pouquinho mais. A qualidade de vida é melhor. Então, você tem esse aspecto. O comércio, ele tende a melhorar. O dinheiro circula mais. E as pessoas têm mais poder de poder aquisitivo um pouco maior. Então, isso seria um impacto positivo. Então, aqui eu coloquei, como exemplo, vários impactos ambientais negativos. Então, só para citar. Aquecimento global, destruição da camada de ozônio, poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição difusa. O que é poluição difusa? Difusa. É o lixo. É o resíduo sólido jogado de forma qualquer na via. Chamada poluição difusa. Desmatamento de floresta. Acidificação de oceano. É o que é contaminação por mercúrio. Jugar muito sal no mar. No mar. É muito químico. Você acaba matando a vida aquática. Contaminação do solo. Por exemplo, é fluente. Ou, às vezes, combustível de gasolina. Você tem lá um combustível que o reservatório enterrado ali vaza. Contamina. Extinção da fauna e flora. Caça ilegal. Pesca ilegal. Às vezes, caça para comercializar a pele. Ou a pele. Ou o animal inteiro. Erosão do solo por causa da agricultura. Lembra que eu falei? Se você planta de qualquer forma, sem ter uma medida de proteção do solo, o que acontece? Você extrai todos os nutrientes do solo e o solo fica estéreo. Aí ele tende a erodir. Depois que ele tem erosão, ele tende a virar um deserto. Então, a desertificação do solo. Assolhamento do rio. O que é assolhamento do rio? É quando você tem lixo, resíduos, misturado com argila. Você vai formando aquelas camadas no córrego. E aí, vai formando bancos de areia. O que acontece? A água não consegue fluir de montante para juzante. Lembra? Montante para juzante. Da parte mais de cima, a parte mais baixa. O que acontece? A água vai ficando parada. Aí você tem problema de... Os animais morrem. Você começa a ter problemas de doença. Tem do dengue. Ficava parado. Deixa eu colocar uma foto aqui para vocês verem. Para quem não conhece. Assolhamento do rio. Está vendo? O que acontece? Você tem um transporte muito grande de sedimento. Às vezes, por causa da própria erosão. Então, você tem mais sólido do que fluido. Vamos dizer assim. Então, começa... Aí chove pouco. Então, começa a formar essas bancadas. Esses depósitos de sedimentos. E aí, a água tem dificuldade para passar. Às vezes, o córrego até... Assim, não é que ele seca. Mas a água fica... A vazão é muito baixa. A velocidade da água fica muito baixa. Então, fica praticamente que... Você consegue passar pelo rio. Sem problema nenhum. Por causa do assolhamento. Por causa dos sedimentos. Isso é muito comum em mineração. Ou jazida. Mineradora. Pedreira. Isso é muito comum. Por causa do pó, do minério. Aí, outros também. Intoxicação e contágio de doenças. E também, vulnerabilidade social. Quando a gente fala em vulnerabilidade social. São as pessoas morando em áreas de risco. Áreas de encosta. Ocupação irregular em manancial. Comunidades. E etc. É que eu trouxe uma tabelinha. Só para vocês saberem. Uma tabela. Que mostra... Deixa eu aumentar aqui. Uma tabela que... Uma tabela que mostra... Não sei se vai ficar muito bom. Está vendo? Atividade. Aí você tem o aspecto. E o impacto. Um exemplo de uma oficina. Uma oficina mecânica, por exemplo. Então, exemplo. Atividade. Você vai fazer o abastecimento do veículo. Vai encher o carro no posto de gasolina. Qual o aspecto? O risco de explosão. Se explodir o posto. O que vai acontecer? Vai poluir o ar. As pessoas em volta vão ficar intoxicadas por causa da fumaça. Você vai ter perdas e danos sinistros. As pessoas podem morrer. Os imóveis podem se danificar. E também você pode ter o quê? Contaminação do solo ou do rio que estiver próximo. Outro exemplo. Lavagem de veículo. Lavagem de veículo. Quando você lava o veículo, o que acontece? Você gera efluente. Que a gente fala da água residual. Você gera lixo. Por causa da embalagem da cera. A embalagem da flanela. Consumo de água e consumo de energia. Então, esse é o aspecto. Impacto. Quando você faz a lavagem do automóvel. Você tem a poluição ambiental. E a utilização dos recursos naturais. Pelo próprio consumo da água. E pelo próprio consumo da energia elétrica. Então, isso é um exemplo. Deu para ficar claro, pessoal? A diferença entre impacto e aspecto. Aspecto é ação. Impacto é a consequência. Essa diferença. Está bem claro mesmo. Está suave. Aí a gente entra no conceito de poluição ambiental. O que é poluição ambiental? É a poluição dos recursos naturais. Que são três. O ar, a água e a terra mais ao solo. Ar, solo e água. Poluição ambiental é o efeito de contaminar as águas, solos e ar. A poluição ocorre pela liberação do meio ambiente. A partir de lixo orgânico. Indústria. Gases poluentes. Objetos materiais. Elementos químicos. Entre outros. Contaminantes. Metais pesados. Então, a gente sabe que. Até ao falar isso. Que a poluição é indesejável. Ela não é natural ao meio ambiente. E aí, a poluição vai acarretar na famosa degradação ambiental. Você vai degradar a paisagem. O cenário. Você vai deteriorar a qualidade ambiental da região. Certo? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter diversos problemas. Que são os impactos ambientais. Então, aí a gente vai ver. Outra coisa que é importante. Quando a gente falar. De equilíbrio do ecossistema. Na verdade, é a extinção da fauna e da flora. Então, você pode ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode gerar também. Às vezes uma. Aqui na aula de biologia. Você tem excesso de predador. E pouca presa. O que que acontece? Tem um desequilíbrio. Então, aí pode ter até. Antropofagia entre os predadores. Então, tudo aquele problema de desequilíbrio biológico. Então, o que acontece? É muito importante. A gente vai ver mais pra frente. Que a gente tem que ter. O SGA. Que é o Sistema de Gestão Ambiental. Toda empresa. Ela tem que ter uma preocupação com o meio ambiente. E aí a gente entra. Então, poluição ambiental é um conjunto de três fatores. Poluição atmosférica. Poluição hídrica. Poluição aquática. E poluição do solo. Contaminação do solo. São essas três. Então, a poluição atmosférica. O que vai acontecer? A gente vai emitir poluentes. Que vão alterar a composição química do ar. Certo? Seja por substâncias industriais. Ou até mesmo pelo. É bem engraçado falar isso. Mas também até pelos próprios animais. Pela fatulência dos animais. Também pode causar também a poluição. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma figura. Que mostra. O ciclo da poluição. Então, por exemplo. A gente tem aqui 12 pontos de interesse. Então, a gente vai ter o que? A gente vai ter as fontes geradoras de poluição. Que é o que? Por exemplo. Número 7. Número 8. O que é o 7? Depósito de produtos perigosos. Um almoxarifado de tinta. Almoxarifado de produtos químicos. Oito. Oito. Fossa 7. Quando você não tem energia de esgoto. Você tem uma fossa negra que a gente chama também. Número 9. Furo. Às vezes pode fazer um furo para captar petróleo. Ou até mesmo fazer um posto artesiano. O que mais? 12. O posto de gasolinho. Então, isso são as fontes geradoras. São os aspectos ambientais. As ações antrópicas. Aí você vai ter atividades antrópicas. Que é parecido com o aspecto. Com 5, 6 e 12. Então, 5. Estação de abastecimento de água. Vamos falar, professor. Mas a ETA gera resíduo. Gera o lodo. A gente vai ver o lodo. O lodo é um problema para você armazenar ele. Principalmente o lodo de esgoto. O lodo de água nem tanto. Mas o lodo de esgoto é um problema. Ele é um poluente. Então, você vai ter a pecuária. O que é a pecuária? A pastagem de animais bovinos. Então, aqui você tem a pastagem. Você tem que remover a cobertura vegetal. Então, você não tem espaço para fazer a fotossíntese. Aquele espaço que é para ser uma floresta. Vira pasto. Então, também é uma atividade antrópica. Então, aqui você tem todo o ciclo. Sendo que a seta grossa, aqui em verde claro. Ela está falando que é o derrame de substâncias tóxicas. É a contaminação do solo. E a seta verde circular. É a migração do contaminante. Então, por exemplo, o contaminante. Ele é escoado pela água da chuva. As almas fluviais. Aí ele vai cair aqui no lago. No espelho de água. O espelho de água é lagoa, lago, mar. Repressa. Vai contaminar aqui o espelho de água. Aí o que vai acontecer? Esse efluente vai ser evaporado. Esse contaminante, esse poluente vai ser evaporado. Vai ser carregado, condensado nas nuvens. E aí depois vai ter a famosa chuva ácida, né? Que pode dissolver os elementos como estátuas e de gesso ou de pedra também. Então, é todo um ciclo. A poluição acompanha o ciclo hidrológico. Então, a gente vai ter a poluição do ar. Que é o quê? Que basicamente vai ter três impactos muito negativos. Que todo mundo já conhece. Que é o efeito estufa. A chuva ácida. E a diminuição da camada de ozônio. Então, o efeito estufa é o quê? É quando você tem um aumento de dióxido de carbono na atmosfera. E aí vai resultar que é o resultado da combustão de produtos industriais ou até dos automóveis. Hoje, existem os catalisadores que diminuem a emissão de poluentes. Tanto que a cada ano que passa, a legislação brasileira é mais rígida com a emissão de poluentes nos automóveis. Então, por isso que muitas vezes está abrindo mão de combustíveis fósseis. E estão partindo com os carros elétricos. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, está muito em alta essa onda de carros elétricos. Ou carros híbridos. Funcionando tanto a eletricidade como a combustão. O etanol, por exemplo, ele polui menos que a gasolina. E a gasolina polui menos que o diesel. Então, você tem esses tipos de combustíveis que podem... Se você pega um carro que foi fabricado nos anos 80, 70 e um carro fabricado hoje, com a mesma potência, com a mesma configuração, você vai ver que o carro antigo polui muito mais que o carro novo. Porque o carro novo é mais eletrônico. O motor tem a taxa de compressão mais ajustada. Então, acaba emitindo menos poluentes. Então, uma curiosidade, por exemplo, a Chevrolet, que faz o Onix, ela falou que até 2035 ela vai parar de produzir completamente sua frota de carros combustíveis fósseis, gasolina e diesel. E a partir de 2035, ou seja, daqui a 14 anos, só vai fabricar carro elétrico. Qual é o problema dos carros elétricos? A autonomia. A autonomia do carro elétrico ainda é baixa. E a demora da recarga é muito grande. Demora, às vezes, 20 e até 30 horas para você recarregar o carro, o automóvel. E também tem um problema dos postos de recarga. Aqui no Brasil, ainda só nas grandes cidades, nas grandes capitais, tem. Então, você fica muito restrito de poder se locomover de um lugar para o outro. Mas a gente não tem dúvida que o futuro é o motor elétrico. O motor na combustão vai cair em desuso porque vai ficar muito caro. O combustível fóssil está ficando cada vez mais caro. Aí a gente vai ter a chuva ácida, que é o quê? Que é o dióxido de enxofre, também resultante dos gases emitidos pelos veículos e pela indústria. Então, quando tem a chuva, essa substância, o dióxido de enxofre, ele é transportado para a superfície terrestre. Consequências. Doenças respiratórias, destruição de florestas, acidificação de oceanos. Essa aqui é a mais emblemática, né? Corrosão dos materiais. Alteração das características do solo, contaminação do solo, contaminação da água, levando à morte, à flora, à fauna. Por último, a gente tem a diminuição da camada de ozônio, né? Que é esse em azul, que é o quê? A camada de ozônio, O3, é o gás protetor contra radiação solar, radiação ultravioleta. Então, o que acontece? A camada de ozônio é fundamental para proteger a vida terrestre. Então, quando você usa muitos produtos químicos, como por exemplo o CFC, que é o que era usado em ar-condicionado e refrigeradores, ou sprays, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer buracos na camada de ozônio. Isso daí traz a consequência do aumento da temperatura, que é o efeito estúdio. Vai ficando mais quente. Consequência da redução da camada de ozônio, problemas respiratórios, câncer de pele e queimaduras. Ações preventivas, uso de energia alternativa e não poluente, como por exemplo, energia eólica do ventre e energia solar. Ações preventivas, proteção da biodiversidade, também em fauna e flora, e uso de transportes públicos para economizar energia. E, por último, a gente entra na poluição do solo. A poluição do solo, o que é? É a poluição difusa, quando você não tem a coleta do resíduo de forma adequada. Tanto superficialmente, como subsuperficialmente, que seria a contaminação das águas subterrâneas. Então, ele fala que as principais fontes de poluição de solo são os resíduos, lixo doméstico e o fluente industrial, depositado no solo sem tratamento. E aplicação de produtos agroquímicos, que tem a ver com a agricultura, fertilizante e pesticida. E também o dejeto das fezes dos animais, em grandes quantidades, também polui o solo. E as indústrias também têm a sua parcela de culpa, não pode deixar de ter, porque às vezes não faz o tratamento de refluente. A gente vai ter umas três aulas só sobre tratamento de refluente, tratamento de água e de esgoto. Então, além das indústrias, também são descartados no solo os resíduos domésticos, o lixo urbano. E muitas vezes é jogado próximo dos rios, poluindo também as águas. A gente tem a foto aqui, o plástico demora muito tempo para se decompor, demora milhares de anos para se decompor. Então, ele é um sério, é um dos principais vilões da poluição do meio ambiente. Inclusive, existem as famosas ilhas de plástico, que são os plásticos jogados no oceano. Eles vão se aglomerando e vai formando as ilhas de plástico. Olha só. Às vezes, um navio naufraga, ou às vezes, aí acontece isso, esse aspecto. Se entrelaça o plástico e forma essa camada que tem que ser para uma ilha. Aí fica a área, fica flutuando. É um aspecto bem feio. Certo? E outro problema também da poluição do solo é o lançamento do esgoto clandestino. Ou seja, quando o esgoto não é tratado. Na ETE, ele é lançado de forma qualquer no solo. Como, por exemplo, faça negra. Faça negra é como... Você latrina, você lava um buraco e joga o botão ali mesmo. Ou também, vazamento de reservatórios de combustíveis. Por exemplo, o botão de gasolina, a gente sabe que o reservatório do combustível é... É uma questão de segurança. Só que, às vezes, vazam. E aí, o que acontece? Contamina todo o solo na região. Tá? Aí, o que acontece? Produtos tóxicos, eles também podem estar misturados com resíduos. Chorume do aterro sanitário. Então, quando acumulados, como usar o tempo, eles se infiltram no solo. Essa situação é gravada quando chove. Pois a água da chuva lixivia no lixo. Aí, está falando o que é lixiviação. Então, é a remoção dos solutos, né? Ou seja, sedimentos, pequenos sedimentos, por meio da água, por meio que o solte. Então, a lixiviação é como se você removesse aquele poluente que ele tem, ele é mais fino. Então, ele é carregado primeiro. Depois, primeiro é carregado esse poluente que é mais fino. E depois é transportado o lixo mesmo, é o resíduo maior. Isso é chamado de lixiviação. Então, ele fala que essa situação é gravada quando chove. Pois a água da chuva lixivia no lixo, trava-língua. Dissolve os polutos tóxicos neles existentes e por infiltração. A infiltração é quando o sol suga, a água contaminada. Ou escoamento, a lixiviação da chuva até o rio. Essas substâncias poluem as águas superficiais, como rios, lagos e as águas subterrâneas. Coluição do solo. Algumas ações de prevenção. Tratar os resíduos domésticos e industriais. Colocar os resíduos em locais seguros. Fazer coleta seletiva e atendimento sanitário. Proteger as florestas. Colaborar na reciclagem dos resíduos. Disposição da coleta seletiva. Cada resíduo em situação de sustentiva for. E controlar os locais de fácil degradação do solo. As áreas críticas. Essas áreas críticas, pessoal, geralmente são áreas que já estão contaminadas. Como, por exemplo, postos de combustíveis. Indústrias que pegaram fogo. Às vezes, pontos de... Na rua mesmo, onde o pessoal joga móveis velhos. Praças ou esquinas. Então, são os pontos críticos. Assim, tem uma escala muito grande. Pode ser desde, como eu falei, um local de descarte. Todo mundo joga ali o resto da feira. Na feira. Ou um móvel velho. Ou até mesmo uma indústria de explodir. Ou alguma coisa do tipo. A gente tem, por último, a poluição da água. Que eu acho que é uma das... A pior. Na verdade, todas são duas. Mas acho que é essa que... Tem que ter mais cuidado. Porque a água a gente ingere. Então, se a gente não tomar uma água potável. A gente pode morrer. Se contaminar e ter várias doenças. Então, o que acontece? A poluição da água. A pior forma de contaminação da água são duas. É o esgoto não tratado. Tanto doméstico como de indústria. E a ocupação de áreas de mananciais. Nascentes. Nascentes ou cabeceiras. Por quê? Você não tem a limpeza. Não tem esgoto. Então, essa água... Essa contaminação. Essa poluição é carregada. Desde o nascento até... Onde o rio deságua. Na pós do rio. Tá? Então, a água poluída, o que acontece? Uma água muito poluída, ela exige maior investimento no tratamento. Na entra. Então, você onera o custo do tratamento. Ela fica muito cara para você tratar. Às vezes, ela fica inviável. Certo? Outros problemas que acontecem, por exemplo, derramamento de petróleo no mar é muito comum, né? Queima de combustíveis ou queima de vegetação, né? Aquele resto, aquele material orgânico morto, né? Depois das cinzas, ele é carregado no rio. Então, isso também contribui para a poluição dos rios, tá? Então, voltando aqui. Já pariu mesmo? Então, terminando. Aí, a gente vai ter algumas medidas para tratar a água. Na verdade, todos os tratamentos são importantes. Tanto para a água, como para o solo ou para o ar. Então, o mais importante é você investir em rede de abastecimento e também nas HEDS, né? Que é a Administração de Tratamento de Esgoto. Lembra o que eu falei para vocês? Que a bola da vez é o esgoto. A gente tem a água, um índice de abastecimento muito bom no Brasil, só que ainda o esgoto ainda falta muito. Então, tem muito o que melhorar. Então, vários estudos já comprovaram que investimento em esgoto melhora a qualidade de vida. Porque o que tinha que investir em água já investiu, quase tudo. E esgoto, quanto mais você investe em esgoto, menos você polui. Inclusive, agora o governo do estado de São Paulo, ele está fazendo um trabalho junto com a Sabesp, que é a despoluição... Deixa eu ver se eu acho que... Tem um projeto da Sabesp junto com o governo do estado de São Paulo, que é para fazer a despoluição do rio Pinheiros. Na verdade, o rio Pinheiros é tão poluído que, na verdade, ele virou uma lagoa linear. Porque o volume, a vazão é tão baixa que, às vezes, a água fica literalmente parada mesmo. Então, é um... Eu esqueci o nome do projeto. Mas é... Não sei se é nova... É nova... Esqueci o nome. É nova... É nova... Despoluição... Tem um novo... Tem um nome certo. É nova... Depois eu falo para vocês. É... Vai ser investido mais de... Quase um bilhão de reais, se não me engano, em obras de esgoto e também em urbanização de comunidades para tentar despoluir o rio. É uma proposta ousada. Lá nos anos 90, no começo dos anos 90, foi feita uma tentativa para despoluir o Tietê. Ele foi desdobrado em várias etapas, mas isso, infelizmente, não deu certo. O rio ainda continua... O rio Tietê ainda continua a poluir na região metropolitana de São Paulo. Mas é uma proposta ousada. Ó, aqui ó. O governo vai investir 1,5 bilhões para despoluir o rio Pinheiros. Então, já estão rolando várias... Várias obras de coleta de esgoto nas proximidades do rio Pinheiros, ali na região do Butantã, toda... Todos os bairros que margem o rio Pinheiros, né? Vamos ver aqui. O que está sendo feito? O rio Pinheiros, para quem não conhece, é só para a gente se situar. Tá? Ó, a gente está aqui, ó. Aqui é o rio Tietê, tá certo? Aqui é a marginal, certo? Aqui é a marginal. Aí, aqui é o entrocamento do rio Tietê. O rio Pinheiros é o alcoante do rio Tietê. Então, aqui é o rio Pinheiros, ó. Aqui está passando a marginal Pinheiros. Então, desse lado aqui, você vai ter a região do Butantã, né? O Jardim Bofilioli, onde fica o USP. E desse lado, você tem aqui a zona oeste, Pinheiros, pela Madalena. E você descendo, você vai lá para aí, para a Imbibir. A linha 9, né? Se não me engano, a linha 9 do trem. Vai para a zona sul, né? Você vai ter aqui, ó, Campo Belo. Aí vai chegando aqui para... Aqui você vai ter Santa Amara, né? Essa região aqui. Até chegar no Jirubatuba. Então, todas essas... Esses bairros próximos do RGT estão sendo feitas obras de coleta de esgoto. Por quê? São redes muito antigas, né? Redes de cimento amianto ou redes de cerâmico, que elas estão com muito vazamento. Então, está sendo feita a troca dessas redes. E assim você evita a contaminação do sol, por causa do vazamento de esgoto. E também existem muitas áreas, principalmente aqui na região do Guarapiranga. Deixa eu ver se eu coloco. Existem muitas áreas... Guarapiranga é uma nuncial. Então, existem muitas áreas que a gente chama de vulnerabilidade, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então, essa região aqui, ó. Onde tem... Não sei se alguém conhece ali. A reservatória tem o parque ecológico do Guarapiranga, né? Jardim Revieira. Aqueles lados... Esses lados aqui, ó. Aqui existem muitas áreas de... Que eram bairros que antigamente foram invadidos. Hoje são bairros, só que ainda existem a contaminação das áreas de Manancial. Essa região aqui da zona sul. Então, mais aqui, ó. Grajau. Grajau, nem tanto, mas as que estão mais próximas daqui da represa, né? Esses bairros aqui, ó. Jardim Rio Bonito, Balneário, Jardim Apurá, Ivera Paulista, né? Esses bairros aqui são áreas de Manancial. Então, vai ser feita uma... Começando, né? A ideia da disposição do Rio Pinheiros é feita em sentido ao contrário, né? Porque a nascente do Rio Pinheiros está aqui. A nascente do Rio Pinheiros está por aqui, na área de Manancial do Guarapirano. As ovas estão em sentido contrário, é como se você fosse contra o rio. Está vindo daqui, né? Da área urbana para a área mais... Mais afastada, né? Ou seja, de Jusântico para Montante, né? Da foz do rio até a nascente do rio, tá? Então, está fazendo um investimento pesado aí para tentar despoluir o rio, tá? E aí, para terminar, a gente tem como que você classifica os resíduos. A gente também vai tomar uma aula só de resíduos. Mas, de acordo com a NBR 1004, a gente está aqui na internet, vou digitar. Ela fala sobre resíduos sólidos, tá? Aqui, ó. Ó, resíduos sólidos, classificação. Então, ela vai classificar os resíduos, tá? Então, de forma genérica. Tem resíduos de material hospitalar, resíduos de construção civil, mas de forma genérica, né? Como os resíduos são classificados? Eles são classificados em três categorias. 1, 2A e 2B, né? Os dois materiais não perigosos, pode ser 2A não inertes e 2B inertes, tá? Então, aqui, ó. Classificação 1, perigoso. São os resíduos de indústria, que contém produtos químicos e agridem o meio ambiente. Exemplos, né? Tem vários. Tinta, óleos minerais, lubrificante, solvente, estopa, EPI contaminado, gasolina, etanol, óleo, papel contaminado também, filtro de ar, pastilha do freio, né? As peças velhas do carro também são consideradas classe 1, perigosos, tá? Os resíduos perigosos, eles podem ser classificados quanto ao risco que eles oferecem, tanto ao meio ambiente, como à saúde do ser humano, na saúde pública. Então, ele fala que o risco ao meio ambiente, quando o resíduo é manejado e forma inadequada, pela natureza dele. Pode ser inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico. Patogênico quer dizer que ele promove doença, tanto por infecção ou por contaminação, tá? Um exemplo são os materiais hospitalares, né? Agulha, seringa, resto de remédio, né? Fluido de enfermo, né? Saliva, sangue, tudo isso é considerado um material patogênico. Aí você vai ter classe 2, não inerte, que são o quê? Que são os resíduos que, com o passar do tempo, eles vão sofrer, eles são biodegradáveis. Exemplo, material orgânico, tá? Só que, mesmo sendo um material orgânico, também pode contaminar o solo, tá? Então, tá certo. Classe 2A são os materiais que, não inertes, que eles sofrem, eles se degradam muito rapidamente, rapidamente, com o passar do tempo, tá? Então, a gente vai ter aqui, materiais orgânicos, lama, pedaço de fruta, os próprios produtos químicos aplicados na família das águas. Aí ele fala, resíduos provenientes de limpeza de caldeira, lodo, prensa, limalha de ferro, borracha, pó de polírio, varredura, polietilene, embalagem, fibra de vidro, gesso, disco de corte, lixa, etc. E aí você vai ter o classe 2B, que são o quê? Que são resíduos que demoram muito tempo para se decomposerem, né? Exemplo, entulho de construção civil, sucata por ferros, minérios em gerais, capo de vidro, madeira. Não, você vê que não, madeira, na verdade, madeira entra ali aqui, classe 2A. Ela se degradar, se a madeira for natural, ela se degradar de forma rápida. Se for uma madeira tratada, como, por exemplo, MDF ou plastificada, ela entra aqui, vai demorar mais tempo para se decomposerem, tá? Certo? Aí a gente entra no conceito de tratamento de efluente. O que é efluente? É efluente do produto líquido ou gasoso produzido por indústrias, tá? Existe uma legislação pesada, bem rigorosa, sobre tratamento de efluentes, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas o que acontece? Cada vez mais tem mais gente morando, ou seja, densidade populacional maior, menos espaço, as pessoas morando cada vez mais distante do centro, no interior, nas periferias. O que acontece? Aumenta a demanda por água. Tem que ter mais disponibilidade de ilha. Tem mais disponibilidade de ilha, o que acontece? Problema de falta de água, sabedoria, tem que fazer mais investimento, tem maior ocupação em volar. Então, isso faz com que as indústrias busquem tecnologias para aproveitar essa água. E a gente entra naquele famoso reuso de águas, né? Águas fluviais ou as águas servidas para fazer lavagem, tá? O que ele fala aqui, ó. O lançamento dos efluentes no curso d'água deve ser efetuado após o tratamento. O tratamento de efluentes. O uso d'água na indústria ocorre de diversas formas. Lavagem de máquina, lavagem de tubulação, sistema de resfriamento, que seria ar-condicionado ou a vapor, faldeira. Usar a própria água, não no processo, não usar água na fabricação do produto, mas a água como parte do produto. Por exemplo, produção de vinho, refrigerante, materiais líquidos, tá? Sempre vai ter o uso da água. Então, olha o que eu falei aqui, ó. Atualmente, a preocupação é o crescimento populacional, que requer maior disponibilidade hídrica, portanto, maior exploração das nascentes mananciais. E aí a gente entra, que é outra disciplina que vocês vão ter, mas eu só vou dar uma acrescentada, que é o famoso SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental. Então, o que acontece? O Sistema de Gestão Ambiental é o quê? É um conjunto de ferramentas que visam, a gente fala, mitigar. Mitigar. O que é mitigar? É diminuir os impactos ambientais. Então, as empresas, elas vão ter um setor, principalmente as empresas grandes, multinacionais, elas vão ter um setor de... um setor ambiental, que vai cuidar dessa parte sobre... pautorna, legislação, elaboração de estudos de impacto ambiental, tudo isso, né? Professor... O SGA, foi? Gostei da parte que o senhor falou, que em meio ambiente está tudo interligado, não tem como a gente só falar de uma coisa só, né? Inclusive, eu estou percebendo uma coisa, até sobre a história, se você for analisar, a gente está vendo. Porque quando a gente está falando do rio Pinheiros, você falou do curso dele, que nem sempre foi aquele curso. O histórico de poluente dele, a gente viu também. Então, é super interessante, gostei. Ó, só fazendo um atendo aqui, ó. Você falou sobre como o rio era originalmente, né? O rio, pessoal, ele é bem assim, parece uma cobra, né? Ele é chamado dos meandros, né? Tipo assim, ah, ele tem que ser dos meandros do serviço, né? Meandros quer dizer a sinucidade do rio, né? A forma que o rio serpenteia. Por quê? O rio, quando você vê aquele rio retinho, ele jamais foi assim. Ele, naturalmente, era bem diferente. Tá vendo? Vou puxar de novo a sardinha para o meu lado, né? Que é o mapa, tá vendo? Eu vou ter uma aula, a gente vai ter uma aula só sobre o Rio de Janeiro Santa. Eu não sei se eu já mostrei para vocês na aula de cartografia, semestre passado. Mas, aqui a gente tem a cidade de São Paulo, né? Opa! Aqui, tá? Então, aqui nós temos o rio. Vamos lá, peraí. Deixa eu me localizar aqui. Então, tá aqui, ó. O rio. Aqui a gente vai ter. Aqui, ó. Aqui o rio tá canalizado, né? Ele tá retificado. O Rio Tietê e o Rio Pinheiro, certo? Mas, o rio não era assim há 80 anos atrás. Sabe por que não era assim? Porque a gente consegue ver, ó. Se a gente ver aqui, ó. Mapeamento de 1930, ó. Olha como que era o rio, ó. O Rio Tietê. Se a gente habilitar, ó. Quer ver? Eu vou habilitar aqui a camada da linha do rio, do eixo do rio. Só para vocês se usarem como referência. Deixa eu ver aqui. Meio físico, hidrografia, drenagem. Pronto. Ó, aqui eu tenho o eixo do rio, tá? Como ele é atualmente, canalizado. Agora, olha como ele era em 1930. As imagens, ó. Olha só, pessoal. Os famosos meandros dos rios, né? Olha como era o rio Tietê, pessoal. Ó. Olha como ele era. Todo sinuoso. Você quer chamar de áreas de várzea, né? Grégio. Áreas inundáveis, né? As planícies inundáveis. O quê? Quando você mora perto do rio. Onde faz o risco de inundar. Olha como era o rio Tietê. Tá vendo? Bem diferente do que é hoje, né? Bem diferente. Nessa época, nem existia marginal ainda, né? Marginal, vamos ver se na década de 50 já tinha. Ó, em 1950, já estava canalizado. Tá vendo? Já tinha... Não existia marginal. Mas o rio já estava canalizado. Tá? Ó. Vamos ver o rio Piedes, como era? Não. Olha como era o rio Piedes, pessoal. Olha como era o rio Piedes. Olha. Olha aqui. Bem diferente, né? Olha. Como era bem... Eu sou uma cobra mesmo, né? Ó. Tudo foi canalizado. Tudo foi retificado. Alguém mora em Osasco? Tem alguém aqui que mora em Osasco? Ó. O famoso Roshidari, né? Direto passava no Datena, lá. A inundação do Roshidari. Aqui, ó. O Roshidari. Tá vendo? O Roshidari está aqui, ó. Certo? O que aconteceu? Antigamente não ele lava. Por quê? Porque o rio vinha. Aí ele corria por aqui e vinha pra cá. Se eu tirar aqui a denargem, o rio fazia isso. Aí o que aconteceu? Canalizar o rio tinha que ter aqui no Roshidari. E aí o que aconteceu? No canalizar o rio passou direto aqui. Essa área aqui, ó. Ficou uma área inerte. A gente chama de braço morto. Ficou um braço morto. Ficou uma água parada. Então, quando chovia, não tinha como água escoar. Por isso que o Roshidari alaga. Por causa disso. Por causa que fizeram uma canalização. E aqui, poxa, a gente chama de braço morto. Uma área que não tem como água escorrer. Ela escoou uma água muito baixa. E aí, qualquer chovinha que tem, o Roshidari alaga. Agora fizeram uma obra de drenagem. Não sei como é que estava. Mas melhorou. Mas antigamente, até uns sete anos atrás, o cacho vem que tinha alagado. Mas para vocês verem, né? Como que o ser humano, ele muda o meio ambiente em pouco tempo. Se a gente parar para pensar, né? Tudo bem. Fazer 100 anos. Mas o que é 100 anos para a natureza? Nada. O plástico demora milhares de anos para se deconcorder. E em 80 anos, o ser humano, ele muda milhares de quilômetros para o outro. Em menos de um século. Então, está aqui. Certo? Voltando aqui. A gente tem o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental. Existem várias ferramentas incorporativas, tipo o 3R. A própria coleta seletiva. Existem várias 3Rs. Reuse, reutilize e recicle. São os 3Rs. Então, vai ter várias ferramentas ambientais para poder diminuir o impacto. Certo? E aí, a gente entra com o que a gente fala da agroindústria. O que é a agroindústria? É o ramo tanto industrial como da agricultura. E aí, a gente tem o famoso passivo ambiental. O que são os passivos ambientais? Passivo ambiental é todo o dano que a empresa faz ao meio ambiente. E, de alguma forma, ela tem que ressarcir, vamos dizer assim, o próprio meio ambiente. Então, o que ela tem que fazer? Se ela faz um impacto, ela tem que, de alguma forma, contrabalancear isso. Então, ou ela faz investimento, ela faz florestamento, ou ela paga mais imposto, ou ela investe em construção, em áreas de... Enfim, passivo ambiental é o que eu falo aqui. São as obrigações das empresas com os terceiros. Quando ela causa um dano, de forma legal ou civil, ela tem que ressarcir o governo ou a sociedade. Então, é chamado de passivo ambiental. Então, para o desfecho da aula, nessa aula a gente aprendeu sobre os conceitos, a segunda parte, conceitos de saneamento ambiental, como meio ambiente, impacto ambiental e poluição. Ar, água e solo. Então, esses conceitos vão ser importantes para dar continuidade nas próximas aulas. Tá bom? Certo, pessoal? Então, a gente termina aqui. Essa aqui é a bibliografia. Amanhã, a gente vai ter a parte de indicadores de saneamento. A gente vai ver a parte sobre construção de mapas, os indicadores. E aí, não vai ter apostilo, vai ser uma aula prática. Entendeu? Bem, se tem alguma pergunta para fazer, eu vou baixar a lista aqui de presença. Professor, eu tenho, assim... Fala aí, César. No caso, então, a atividade por hoje não teremos. É só na aula que vem, né? É, na verdade, vai ser... Eu vou demonstrar, né? Como criar o mapa, né? Então, vai ser uma aula de exposição. Vocês só vão observar mesmo, só vão assistir a aula mesmo. Não vai ter atividade para vocês, não. Ah, tá. Obrigado. Certo? Porque na aula passada, eu queria mostrar mais a parte do mapa, só que não deu. Não deu tempo. Então, eu vou querer usar essa disciplina para poder usar alguns ganchos ali para aproveitar o que eu não dei em semana passada. Certo, pessoal? Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tranquilo, né? Então, é isso, pessoal. Então, a gente se vê amanhã, beleza? Bom descanso e até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Muito obrigado, Fernando. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.